Música Semanalmente os parlamentares têm pautado seus pronunciamentos na falha da prestação de serviços da saúde pública. Na sessão ordinária desta quinta-feira, o destaque ficou para a fala da deputada Cristiane Dantas do Solidariedade, que relatou o atraso no fornecimento de mais de 60 medicamentos pela Unicat. Essas medicações são de alto custo, de pacientes que não podem parar de tomar, tem que ter aí a continuidade do tratamento, que sofrem com muitas dores, com a piora das doenças. Então a Unicat tem a obrigação de manter a frequência desse tratamento dos pacientes com essas medicações. E a Secretaria de Saúde tem que fazer uma programação para a compra desses medicamentos para não vir com a desculpa que está em licitação, porque sempre é isso, está em licitação, está aguardando e os pacientes realmente não podem esperar. A parlamentar também cobrou a implementação do decreto governamental que garante a distribuição gratuita de absolventes às jovens de baixa renda. Desde o ano passado, o governo do estado anunciou que faria distribuição gratuita de absolventes para estudantes da rede estadual de ensino. De acordo com o decreto, seria pré-requisito ter cadastro no CAD único ou estar inscrita no programa Bolsa Família nos 167 municípios do Rio Grande do Norte. A previsão inicial era de que pelo menos 30 mil adolescentes fossem beneficiadas. No entanto, até agora essa proposta não saiu do papel. Nós apresentamos esse projeto, que já é lei, deputado Kelps e minha coautoria, e contempla aí a distribuição de absorventes nas escolas, a população carcerária, as meninas e mulheres de rua. E infelizmente não saiu do papel. Ontem a secretária participou e disse que também é a questão burocrática da licitação. Mas essa lei foi sancionada já faz um ano, vai fazer um ano em julho. Então nós pedimos celeridade e vamos continuar fiscalizando e cobrando.